Eu queria falar sobre os seus equipamentos. Você é um cara que curte equipos, pesquisar, ou você... Eu não sou guitar nerd, não. Não. Quando eu quero alguma coisa assim, eu pesquiso, vou a fundo. O último equipamento que eu comprei agora foi uma Line 6 Helix Floor, que é uma pedaleira bacana. Eu sou o cara... Fiquei usando o pedal há um tempo. E eu falei, cara, vou comprar um All-in-One, pra poder ter tudo ali na mão. Sim. E, porra, minha case, minha última case era pesada, cara. E aí a coluna pra carregar, aí bota no carro, não sei o quê, vai despachar, aquela coisa, sabe? Falei, vou comprar uma coisa menor que vai resolver minha vida. E uso ela pra fazer os shows. Só ela? E gosto muito... Só ela. E gosto muito de também não ter nada no meio do caminho, de pegar a guitarra direto no amp e se resolver ali mesmo. Mas eu sou da jam, você tem que levar a alma pra ele ali. Aí a pedaleira rola um delayzinho, mas é um som também bem orgânico, né? O que eu uso ali é um drive, alguma coisa assim, na onda do Tube Screamer, né? Nada muito high gain. Então você tá usando da própria pedaleira mesmo. Da própria pedaleira. E aí, às vezes, eu uso direto em linha, eu uso alguma simulação de dumbbell ou de twin mesmo. Ou não uso simulação nenhuma e ligo direto no amp. E eu sempre gostei muito de resolver na mão, sabe? De timbrar e resolver na mão, assim, de volume, de você usar tone, etc. E você acha que essa da Rine Six é fácil de fazer isso? Cara, assim, não vou falar que é fácil, não é a pedaleira mais intuitiva do mundo. Mas eu digo que eu nunca fui muito de ficar pirando muito, de ficar caçando, assim. Eu tenho minha referência de som. Gosto de um bom som clean de guitarra. Eu tenho três guitarras. Eu tenho uma Strato, uma Tele e uma Semiacústica. Mas são o quê? Duas Fenders? Duas Fenders e uma Giannini. Eu tenho um endorsement da Giannini. Semiacústica da Giannini? A Semiacústica que foi uma... Não é porque eu sou endorsemento, não. Mas foi um presente, porque veio a guitarra do jeito que ela veio. E ela já estava... Já chegou legal, assim. Não troquei captador, não troquei nada, não regulei. Ela já veio prontinha. Qual que é a série dessa Giannini? É a Diamond. É uma... Eu não sei nem se eles estão fabricando mais. Você sabe que está fabricando ainda? Dá uma pesquisada aí. E não é muito antiga. Não? Não é. Ela é de 2016, sei lá. Alguma coisa assim. É uma guitarra assim que eu adoro ela. Eu ganhei, junto com essa guitarra, eu ganhei um amp da Giannini também. O Classic T, que é isso que eu sei que não está mais fabricando. O amp valvulado deles. Bom pra caramba. Então, pô, essa guitarra nesse amp, cara, assim, um reverbzinho dali de mola. Cara, que mel, assim, delícia de tocar. Cara, tem um episódio aqui que eu recomendo a galera ver. Do Tomás e da Flávia Ferro Velho. Você conhece ela, não? Não conheço. É uma guitarrista, cara, que eles são apaixonados por Giannini, velho. Eles têm mais de 20 amplificadores da Giannini. Tremendão, não sei o quê, e tal, tal. Então, você está falando da Giannini aí, eu lembrei deles, sacou? Eles são apaixonados, cara, por Giannini. Até mais de 20 amplificadores lá. E quem veio aqui também foi o Pedrone. Você conhece o Pedrone? Pedrone. Pedrone foi o que lançou o Rishoo, que teve do Tremendão. Vocês estão sabendo que a Giannini relançou? Sim, sim. Foi o Pedrone que fez. Você não conseguiu achar não aí, não? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, não... Fabrica mais? Não achei. Procurei aqui na linha Standard e procurei também na linha Master Woods. Não achei. Mas se a Flávia estiver vendo o podcast, com certeza ela vai saber dizer aí. Então, por favor, informe-nos se a Giannini Diamond fabrica ainda a semiacústica. Giannini nunca comentou aqui no podcast? Várias outras marcas já comentaram. Ah, legal. Vamos mandar para eles. Vamos mandar para eles. Pô, a gente falou tanto de Giannini aqui. Eles são tão atenciosos assim, tão legais. Nota a gente aí, Giannini. Não, não. Porque a gente sempre quando comenta de marcas, tem várias marcas que vêm aqui e comentam. Porque às vezes alguém fala, ó, falou da marca tal. Tem até marca tal. Já teve uma marca aqui que veio reclamar que falou de uma outra marca, velho. Pô, até meio feio aí. Os caras até apagaram o comentário depois, cara. É mole? Caraca, tá bom. Tá sendo falado e tá bom. Tá sendo falado. Mas é legal, né? É uma marca nacional clássica, né? Tem uma relação de história com o início de muitos músicos, né? Ou o cara começava com o violão de nylon da Di Giorgio ou da Giannini. Pelo menos da galera da minha geração. Cara, a Giannini nem sei quantos anos tem. 60 anos? Acho que mais, cara. Mais, né? Tem mais. Qual que era o nome do fundador da Giannini mesmo? Pô, você vai me deixar mal com o patrocinador. Eu sou, é o tranquilo. Tranquilo Giannini. Tranquilo Giannini, pô. Mas já tem 100. Já deve ter mais de 100. 100 o quê? Mais de 120 anos. 120 anos. Os caras estão aí passados por tudo. É isso, eu gravei um vídeo de 110 anos, de aniversário. Acho que foi isso. Já tem 120 já. É, eu acho que a gente tem que valorizar a indústria nacional. Às vezes a galera não entende isso. Eu trago vários fabricantes aqui, cara. Porque eu acho que é extremamente importante você estar gerando emprego, você estar fazendo dinheiro circular aqui, você estar dando oportunidade, cara, de mais música acontecer aqui. Também, óbvio, gente. Eu tenho Fender, né? Eu tenho Bunnies. Não estou falando que você não deva ter, não possa ter. Mas se a gente não valoriza quem está aqui, cara, a gente faz com que o mercado da música aconteça menos. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que é uma cadeia produtiva, né? Que todo mundo se alimenta, né? E quando você vai numa feira de música, tem a oportunidade de trocar ideia com esses caras. Inclusive, até uma dica, né? Quem está buscando endorsement e etc. A feira de música, as feiras que acontecem, é um ótimo lugar para ter esse network. Como você falou, a música é muito, é muito... Hoje você tem o Instagram, né? Muitos guitarristas fazem do Instagram um verdadeiro palco. Assim, usa nessa plataforma para se promover. Acho que talvez seja o meio principal. Mais o tete-a-tete ali, você está pessoalmente, conhecer a pessoa com um aperto de mão firme, né? Vai ter agora a feira, né? Dia 29 e 30. Você vai? Estou querendo. Vamos ver se eu vou conseguir, porque também estou com a produtora lá pegando fogo, né? Um monte de eventos colando. É o 29 e 30, que é 28, 29 e 30, alguma coisa assim, em setembro, que é música em mercado, não é isso? Isso aí. Então, galera, sempre vale a pena ir. Na época da Expo Music, era ótimo, né, cara? Quantas coisas aconteciam ali. Era uma vitrine para os músicos, negócios aconteciam também. Mas para fechar, então, você tem essas três guitarras, para a James você leva qual? Eu uso... Elas estavam paradas, né? Por conta desse período de pandemia, assim, parada que eu digo de precisão da regulagem, né? Inclusive, temos um amigo em comum, eu acho que foi até ele que me indicou aqui para fazer o... para a gente bater esse papo aqui no podcast, que é o Gustavo Laje, lá de Cabo Frio. Gustavo, claro, pô. Grande lute. Gustavo, é. E aí, quando eu fui fazer esse show, eu peguei as três guitarras, levei lá para ele e falei, Gustavo, faz sua mágica aí. Lá em Cabo Frio, você levou? Lá em Cabo Frio. Troquei traste da Strata, etc. Legal. Depois eu vou chamar o Gustavo para vir aqui no dia que o Gustavo vier para o Rio aqui. A gente grava também um podcast. Mas eu já estava para te chamar tem muito tempo, cara. É porque a nossa agenda aqui é meio louca. Porque tem uma galera que vem de fora. É São Paulo, Brasília. Então, a gente fica mais atento. Às vezes, um músico vem fazer um show. Pô, cara, vou ir para semana que vem. A gente tem que abrir uma agenda para ver se consegue casar, né, cara? Já aproveita, né? Aproveita, é. Porque, senão, a gente só fica na galera do Rio de Janeiro, né? É verdade. No teu caso, se você está indo das oxtras, né, cara? Não está no Rio. Porque a gente vai esgotando a galera daqui, né? Mas, basicamente, é isso. Então, você vai para o show, leva as duas fenders, né? Leva... É isso. Normalmente, eu levo uma guita só. Só leva uma. Muito difícil quebrar corda, assim, cara, comigo. Eu nunca passei esse... É, nunca? Esse aperto, assim. Quando eu passei, eu estava com a reserva. Graças a Deus. Mas, normalmente, eu levo uma guita, pedaleira. E aí, o amp, eu já sei o que tem de backline lá. E aí, eu mando um sinal da pedaleira para a frente do amplificador. E mando um sinal de linha LR via direct line para poder... Tem jeito, tem jeito. Então, simplezeira aí, total... É, cara, é isso. Sem muita piração, é aquilo que eu falei. Eu acho que está na mão, assim. Muito do som, né, cara? Cara, de equipamento, nunca fui muito aquele cara pirado, assim. Um milhão de pedais, experimentar um milhão de coisas, assim. Até porque é caro para a gente fazer aqui, né? É. Muito caro nisso. É caro, né? Tudo em dólar, né? E senho, co, tá difícil. Também temos os fabricantes nacionais aí, né? Que, inclusive, já vieram aqui. Tony Inc. Emanuel, conhece? Verdade. Marcelo Coelho, da Guitar Tech. Tivemos mais alguém aqui de pedais? Não de pedal, mas tem o... Pedrone, né? De vificadores. Vificadores também. Bem legais. Tivemos aqui o João Cacias, de guitarra. De guitarra. O Alexandre César também, né? Alexandre César. Tivemos aqui também o Lovato. Lovato. Sim. De guitarra, que também faz guitarras também. Mas também tem outras marcas brasileiras que fazem pedais, né? Tem o Dart Effects. O Dart eu chamei ele para vir. Já falei com ele já, o Dart. Não vou lembrar agora, gente. Foi mal. Esqueceu que eu vi, depois a gente coloca aí na edição. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.